E aí torcida única, a torcida vai poder acompanhar, né? Vai poder, tá de volta. O América joga hoje contra o Santa Cruz de Natal na Arena das Dunas às 3 da tarde pelo Campeonato Portiguar. E o ABC contra o Náutico no domingo, lá no Frasqueirão, pela Copa do Nordeste, já vão contar com seus torcedores, lembrando que é apenas o time mandante. Depois de quase duas semanas sem jogos pelo Campeonato Estadual, o América volta a campo com o Santa Cruz pela quarta rodada do Portiguar. A gente vem alinhando muito bem com a preparação física e com todo o elenco, independente do dia do jogo, fazer uma preparação equilibrada é fundamental para a equipe não sentir quando esse jogo realmente for definido. Quando se muda o rival, você faz alguns ajustes. No treino de ontem até então, nós tínhamos como rival o Portiguar. E hoje, como último trabalho, a gente vai tentar fazer um outro ajuste. A comissão técnica estudou, avaliou bastante todas as virtudes do rival. O jogo, confirmado para esta sexta-feira, às 15h, no Arena das Dunas, terá portões abertos com torcida única. A decisão foi anunciada após uma reunião entre representantes das Forças de Segurança, Ministério Público, clubes e Federação Norte Rio Grandense de Futebol. Nós avaliamos, junto com todos os outros órgãos de segurança do Estado e da inteligência, de que os fatos que estão ocorrendo estão com uma curva descendente, mais de 90% dos casos reduzidos. Também foram definidas datas e esquema de segurança para outras partidas. Pelo Campeonato do Nordeste, ABC e Náutico, se enfrentam já neste domingo, às 15h30, no Frasqueirão. Na segunda-feira, dia 27, será a vez de Santa Cruz e Portiguar de Mossoró. Já tem alguma previsão para o clássico, né, que foi suspenso, né, por conta dos ataques, América e ABC? Veja bem, a previsão vai ser no domingo próximo, esse o outro, né, dia 2, se eu não me engano. Esse já está aprazado, o jogo entre América e ABC. Essa decisão, com esses jogos que tem agora, independe da passagem ou não do ABC, esse jogo está garantido.